E aí pessoal, nosso 31º congresso de férias acabou de acontecer, cujo tema foi a suprema riqueza da graça de Deus. Foi muito legal, muito edificante para as nossas vidas. Nós tivemos várias apresentações, teve dança, teve louvor, teve essência de Deus, teve coral, foi muito top. E ainda por cima, nós demos uma passadinha lá embaixo e entrevistamos os pastores. Vocês não podem perder, confere aí. Boa noite, pastor. Tudo jóia? É sempre um prazer ter o senhor aqui no nosso meio. E a primeira pergunta que eu tenho para o senhor, bem-vindo mais uma vez, né? Obrigado. E eu queria te perguntar, o senhor que já é uma pessoa de casa, o que o senhor sente toda vez que o senhor vem aqui na nossa igreja? Qual o sentimento que o senhor tem? A Débora, né? Isso. É indescritível a alegria. Uma amizade que começou junto ao pastor José Ricardo e hoje espalhou na igreja carinhosa, amorosa. E para nós é sempre uma alegria estar aqui, é sempre muito bom compartilhar, poder levar um pouquinho da gente para a história dos outros. Então é muito legal isso, estou muito feliz. E é sempre uma alegria quando o pastor convida, viu? Bacana demais. Nós também ficamos muito felizes em ter o senhor aqui no nosso meio. E a próxima pergunta que eu tenho para o senhor é a respeito da sua palavra, da pregação. O senhor falou da importância da graça, da importância de nós sermos recondutores da graça. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso para nós, a importância de termos a graça na nossa vida. É o desejo grande do meu coração hoje ao compartilhar isso, é que a graça não fique retida. A gente não transforme as bênçãos de Deus como se fosse uma bênção para nós. Esse foi um teste que Deus fez com Abraão para saber se ele tinha se apossado de Isaac ou ele continuava a pensar em Isaac como algo de Deus para a vida dele. Então, o grande desafio hoje, a provocação da mensagem de hoje é a gente passar essa riqueza, a gente não reter a graça. Mas a gente levar essa graça, a gente levar o que é bom que Deus tem feito para nós, para outras pessoas. Então assim, se isso chegou no coração das pessoas, se essa provocação, peraí, eu sou abençoado, mas será que eu sou uma bênção? Eu sou cheio da graça de Deus. O que eu faço com essa graça? Eu vou virar um tio de patinhas? Vou encher um cofre de pratinhas e ficar ali dentro e morrer com aquilo ali? Ou eu quero viver, viver enriquecendo os outros através da graça? Essa foi a grande provocação de hoje. Outras provocações virão amanhã, no sábado, no domingo. Mas o que Deus colocou forte é essa coisa de onde abundou o que é ruim, superabundou o que é bom. E o que eu faço com o que é bom? Então assim, que diferença que eu vou fazer por ter a graça na minha vida? Se isso alcançou as pessoas, eu já saio daqui feliz. Se incomodou as pessoas, falo, puxa vida, eu sou um condutor da graça ou não? Faz diferença eu estar ou não? Então se isso provocou, já me deixa muito feliz, viu? Deus abençoe vocês. Muito bom estar aqui, viu? Sempre. Amém. Muito obrigada. Obrigado, pastor. Foi muito edificante. Jesus abençoe. Obrigado, viu? Pastor Gideão, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor. Queria primeiramente te parabenizar pela pregação. Foi muito boa a palavra. Glórias a Deus. E nós temos algumas perguntinhas para fazer para o Senhor hoje, né? É a sua primeira vez aqui na igreja. Nós gostamos muito da sua presença. E queríamos saber também o que você achou da nossa igreja. Qual foi a sua primeira impressão e tudo. O que você sentiu assim quando você começou a pregar aqui na igreja? Bem, é muito bom estar com vocês aqui. É a primeira vez. Estou aqui, me conheci o pastor presidente aqui, o pastor José Ricardo, através do pastor Amadeu, que é o pastor da Sebelé. Eu também sou um pastor da Sebeléano, né? Pastor de igreja da Sebeléia de hoje, curveu. E fiquei maravilhado. Amei a igreja. Igreja muito atenciosa. A palavra... Estava agora há pouco conversando com a minha esposa. A gente não vê ninguém mexendo no celular. Ninguém tirando fotos, né? Exceto o fotógrafo oficial da igreja, que é normal. Ninguém levantando para ir no banheiro. Todos atenciosos à palavra de Deus. E ainda mais, pegando um caderninho, uma caneta e anotando. Fantástico isso, né? O pastor José Ricardo, parabéns. E gostei de estar aqui compartilhando a palavra de Deus. E nada por mérito, né? Como já falei, estou aqui pela graça. E estou sendo edificado também pela... Aplausível participação de vocês e o comportamento da igreja com reverência à palavra. Muito bom. Bacana demais. Pastor Tiago, a paz do Senhor Jesus. Estamos muito felizes em ter o Senhor aqui mais uma vez na nossa igreja. O Senhor que é um pastor, que deixa a nossa igreja alegre. Nós todos muito alegres, muito felizes aqui. E eu queria fazer algumas perguntas, né? Para o Senhor hoje. Uma delas é... O que o Senhor sente, né? Toda vez que o Senhor vem aqui na nossa igreja. Já é a quarta vez que o Senhor vem aqui. Queria que o Senhor falasse um pouquinho desse seu sentimento, né? Pela vida do pastor José Ricardo, pela nossa liderança e tudo. E queria também que o Senhor falasse um pouco sobre o tema do congresso. O que o Senhor achou e tudo. Adela, foi bom demais. Prazer grande estar aqui com vocês mais uma vez. E sempre é um sentimento de alegria. Alegria muito grande. Essa igreja já mora no meu coração. Eu tenho um carinho muito grande pela igreja Batista Benésia, aqui em Brumadinho. E o pastor José Ricardo, pra mim, é uma referência, um homem de Deus, um exemplo de vida. Sou apaixonado com ele. Espero que ele dê muitos frutos, como tem dado aqui nessa cidade. E sobre o tema, ele é muito pertinente, muito importante pra nossa análise, nossa avaliação. E até pro nosso crescimento. Jesus sempre trabalhou muito bem essa questão da graça. Nada que nós pudéssemos fazer ou deixar de fazer, mudaria o que ele sente por nós. Porque ele sente amor pela graça. Porque graça é favor e merecido. Ele decidiu nos amar e nos ama. Por isso, nós estamos aqui hoje felizes. Obrigado pelo carinho. E espero voltar mais vezes. Amém. Paz, Senhor Jesus. Paz, Senhor Jesus. Doutor Elbert, paz, Senhor Jesus. É um prazer ter o Senhor aqui mais uma vez, mais um ano, com uma palavra muito abençoada. E eu queria perguntar pro Senhor hoje, qual a importância, na sua opinião, do tema do Congresso pra nossa cidade de Brumadinho? A importância da graça pra cidade de Brumadinho? Bom, eu entendo que a Igreja Batista Nacional Ebenezer, ela está posta na cidade como uma grande referência e tem uma missão significativa que é de ganhar vidas, transformar vidas a partir do poder do Evangelho. E dentro dessa perspectiva, o tema foi extremamente assertivo. Parabéns a toda a estrutura da igreja, a todos os colaboradores, em especial o pastor José Ricardo, que buscaram um tema que veio do alto, que veio do nome de Deus. Bacana demais. Pastor, mais uma pergunta, né? O pastor José Ricardo comentou que o Senhor já foi diretor do presídio daqui de Brumadinho, que o Senhor também tem um trabalho, né, nas favelas. E eu queria perguntar pro Senhor, pro Senhor falar um pouco mais desse trabalho social que o Senhor faz, como que é, que a gente achou muito bacana, muito interessante. Que bom, tema muito interessante. E eu amo fazer trabalhos sociais, uma vez que eu acredito que quando nós conseguimos aliar o plano espiritual, as necessidades que se manifestam no corpo físico, nós temos a oportunidade de, na fragilidade, às vezes, que as pessoas manifestam, de levar uma transformação que seja efetiva. Porque muitas vezes, as políticas públicas que existem, elas não são capazes de suprir as necessidades efetivas da população. E nós temos um entendimento mais aprofundado de que, na maioria das vezes, as pessoas não precisam apenas do pão, também necessitam da palavra. E quando nós conseguimos aliar um projeto social de qualidade, que não seja assistencialista, mas que traga uma assistência à palavra, que traz as boas novas do Evangelho, nós temos aqui uma fórmula que vai dar muito sucesso, vai dar certo. Com certeza. Muito obrigada. Então, galera, nosso congresso chegou ao fim. Espero que tenham gostado. Se algum de vocês não pôde comparecer em algum dia do congresso, ou se você quer assistir de novo alguma das pregações, é só clicar nessa barrinha aqui em cima. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal. Se você curtiu o vídeo, dá um like aí pra gente também. E é isso. Jesus abençoe vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho